Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em serviços jurídicos. A disciplina é ética e relações interpessoais nesta manhã de 1º de setembro do ano de 2021. Para quem está com fome aí, minha gente, vai lá, Jackson, olha aqui para vocês, especialmente da gente aqui do estúdio, um suco de caju gelado para vocês e um pastelzinho recheado com carne moída, com carne moída, queijo, presunto e azeitona. Se vocês quiserem um pouquinho de pimenta, eu boto também. Está bem quentinho. E o suco de caju gelado também está gostoso, viu? Podem crer, tá bom? Fiquem à vontade, minha gente. Câmbio, Câmbio, aqui é um presente nosso aqui do estúdio para vocês. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Vamos guardar nosso pastel para daqui a pouco, Jackson. Vamos adiante, minha gente. Calibrar aqui minha canetinha mágica e a gente segue adiante. Muito bem. Eu estava falando da cobrança dos ativistas, né? Então, cada vez mais existe exigência de que as empresas obedeçam a critérios de preservação ambiental, de justiça social, né? E a empresa que não atentar para isso, né? Ela pode correr grandes riscos. Ativistas cobrando mais transparência por parte do mercado, isso acontece demais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem empresas na Bolsa de Valores que os investidores investem se a empresa estiver alinhada com princípios de preservação ambiental. Então, são chamadas empresas verdes. É um exemplo disso. Ok? Tudo bem? Câmbio, Câmbio. Um outro ponto é a gestão estratégica dos stakeholders. É uma empresa, a partir do momento em que ela lista os seus stakeholders, né? Ela sabe quem são os seus clientes, ela sabe quem são os seus fornecedores, seus credores, né? Ela vai listar o governo, ela vai listar os seus clientes, ela vai fazer a gestão estratégica desses stakeholders. Ele está falando, quando eu falo de gestão estratégica aqui, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Isso aqui, diretamente, atender os diversos interesses. Ok? E nós também temos aqui o outro ponto, que é, na medida que faz a gestão estratégica dos stakeholders, a empresa está naturalmente trabalhando na construção de relacionamentos com todos esses elementos que têm interesse no funcionamento da empresa. É o relacionamento da marca da empresa com cliente, com fornecedor, com credor, com colaborador, com o governo e tudo mais. Ok? Tudo bem, minha gente? Câmbio, Câmbio, Câmbio. Vamos adiante. Cadê vocês aqui pelo chat do IPTV? Alagoinha, Bom Jesus, Caldeirão, Grande Capitão, Gervásio, Cristino Castro, Esperantino, Hugo, Napoleão, Iuma, Isaías, Coelho, Jaicóes, Jeromênia, João Costa, Joaquim Pires, Júlio Borges, Muricidos, Portela e Padre Marcos. São os polos conectados aqui com a gente. Tem mais, né, Jackson? Desce mais um pouquinho. Se tem mais polos aqui, tem. Pedro II, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, São Braz. São Lourenço do Piauí, Tamboril e Vera Mendes. São 26 polos conectados conosco aqui pelo chat do IPTV. Quero ver vocês mais ativos aqui no chat. Oi, oi, oi. Cadê vocês? Câmbio, Câmbio, mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Também temos aqui nos diversos interesses, minha gente, que, porque vejam, mercado é encontro entre demanda e oferta, entre quem compra e quem vende. Mas existem muitas outras questões aí no meio, como, por exemplo, a gente vive numa sociedade machista, né? Então, existem marcas que elas naturalmente tentam se contrapor a isso, né? Valorizando mais as questões, por exemplo, femininas. Tem marcas que, se elas se posicionam de ponto de vista machista, elas podem sofrer retaliações do mercado consumidor que deixam de comprar tais produtos. Também a gente tem, cada vez mais, né? O movimento feminista reafirmando seus direitos e forçando ou exigindo do mercado posturas que venham a observar mais essa parte expressiva. E se a gente for falar de Brasil, né? A gente tá falando do maior público, né? A população feminina é muito maior que a masculina. Então, as empresas precisam ter cuidado na hora de se posicionar no mercado, porque se forem posturas machistas, percebam que você pode sofrer retaliações, por exemplo, do movimento feminista. Sacam? Olha os diversos interesses e a empresa precisando se equilibrar entre eles. Quando trata de machismo e de feminismo, naturalmente, a gente vai estar tratando aqui de questões relacionadas a gênero, né? Questões de gênero. É a busca da igualdade de gêneros, da equidade, do tratamento justo entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Quer um exemplo disso? É a política. A política, na medida em que ela define, ela vai tentar definir cotas de participação femininas em processos eleitorais. A ideia é fazer com que percentuais cada vez maiores de mulheres venham a estar concorrendo e ocupando cargos eletivos na política brasileira. é um esforço nesse sentido, entendem? Quando você tem, por exemplo, numa sociedade machista, em que os governos, nas políticas de transferência de renda, como o antigo Bolsa Família, que agora se tornou o Auxílio Brasil, quando eles direcionam essa grana para ser a centralidade, no sentido de receber a grana de uma família, ela vai para a mãe de família, vai para as mulheres. É nesse sentido de tentar compensar essas desigualdades entre homens e mulheres. A gente vê isso no mercado de trabalho. Majoritariamente, os homens ocupam postos de tomadas de tomadas de decisão. E há uma necessidade de ampliar as mulheres nessa tomada de decisão. Então, as empresas precisam observar essas questões. Eu conheço lugar que mulher é muito mais competente que os caras que estão exercendo certos cargos de tomada de decisão, mas quem está tomando decisão é homem. Vejam, volta aqui para mim, Jackson. Percebam que nessa organização específica que eu estou falando aqui, e eu não vou dizer o nome para não fazer o fuxico, ela obedece seus critérios, os critérios aí de posição hierárquica na empresa, obedece a critérios muito mais machistas do que de desempenho. E eu garanto a vocês, o que é que gera mais retorno para a empresa é critério de desempenho. Tem pelo menos umas três funcionárias lá que são extremamente competentes, são muito mais competentes do que os chefes delas. Sacam? Só que o chefe é o homem. Entendem isso? Então, por vezes, o mercado vai pressionar certas empresas e marcas nesse sentido. Meus caros futuros técnicos e técnicas em serviços jurídicos, meninas, fiquem muito atentas a essas questões de gênero no mercado de trabalho. Olhem, por exemplo, lá na Caixa Econômica, eu já mencionei isso aqui em vários outros momentos, mas porque esse exemplo é clássico, é um case de estudo mesmo. Você vê o homem, você vê o cara lá, o presidente, no topo hierárquico da organização e usando o poder para assediar sexualmente as suas subordinadas hierárquicas. E quando essa coisa cai na mídia e na boca do povo, o que foi em outros momentos, a situação permaneceria exatamente como ela estava. Só que como vivemos outros tempos em que há uma maior pressão da sociedade nesse sentido, o presidente optou por se desligar da organização. Ele teria que ser desligado da mesma forma, de qualquer forma, mas ele fez uma carta de demissão. Sacam? Olha como as coisas vão acontecendo. A gente está discutindo elas no estúdio e elas acontecendo lá fora. Basta a gente acompanhar, a gente abrir os olhos. São Braz, manda um salve aí para a Raíssa. Grande abraço, bom dia, bom dia. Um suco de caju gelada aí para você, Raíssa. Câmbio, câmbio. Aí, Jackson, pode botar o slide todo aí na tela. Povo de São Braz, Júlio Borges e uma, Padre Marcos. Câmbio, câmbio, câmbio. Hugo Napoleão, municídios Portela. Também tem a questão da homofobia, né? Também é um outro ponto que merece destaque aqui, quando a gente vai tratar de pressões do mercado sobre a gestão das empresas mesmo. A questão da homofobia, né? E aí, entra naquela história que eu mencionei antes do intervalo. Os héteros, eles têm muito mais direitos do que os homos. Eles têm muito mais privilégios do que os homos, sacam? Mas se a gente for olhar para os mais elevados padrões de governança, ninguém pode ser tratado de forma injusta. Então, é preciso que haja um tratamento equitativo, né? Um tratamento justo. Todo mundo é sujeito de deveres e de direitos. E essa coisa precisa não estar apenas na letra da lei, mas precisa estar na prática e na vida em sociedade. Então, entram todos esses pontos aqui em destaque, ok? Tem empresa, por exemplo, que coloca isso nas suas propagandas. Volta aqui para mim, Jackson. Eu já vi Natura fazendo isso. Acho que já vi Boticário também fazendo isso. São campanhas do Dia dos Namorados. E nas campanhas, eles colocam de forma mais ampla pessoas héteros e pessoas homo. E pode olhar nas redes sociais como a repercussão é grande quando isso acontece. Aliás, eu vi uma que era Dia dos Namorados, foi uma marca. A outra foi Dia dos Pais. E aí colocando famílias com perfis diferentes. Não só famílias hétero, mas também famílias homo com seus filhos. E isso gera uma repercussão grande nas redes sociais. É reflexo de como essa questão que a gente está discutindo aqui agora, como ela gera grandes impactos na sociedade. Basta a gente observar. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Clara Vieira. Alguns desses tópicos trabalham na área jurídica? Todos, Clara. Todos. Por exemplo, Clara, é exatamente em relação a esses três tópicos aqui, mais diretamente, que foi criada inclusive uma lei chamada de... Aliás, um agravamento de crimes chamado o feminicídio. O que é que é o feminicídio? O agravante é quando ocorrem assassinatos. Por assassinato, você trata de homicídio do ponto de vista jurídico. E aí você tem... No feminicídio, você vai ter aí crimes, assassinatos. Mas quando o homem mata a mulher, por se entender superior, por entender que a mulher é um objeto dele, de poder, que ele pode controlar. A mulher, por vezes, numa relação que não tem mais futuro, quer separar. O cabra não quer separar e fica ameaçando. Até um determinado momento em que ele mata ela, porque ele entende que ela é dele, que é um objeto dele. Entendem? Isso é um agravante. Ele não só matou uma vida, mas por ser feminicídio, ele matou uma mulher, por entender que ela era dele, é um objeto dele, que ele é superior a ela. E isso aumenta e agrava o assassinato ou o crime cometido. Ele vem disso, é claro, desse misto de machismo, de feminismo, de questões de gênero. A Mariana está participando aqui. Professor, manda um alô para a Jaceara, para a Amanda, a Ivonária, a Laine, a Érica e a Maria de Fátima. A professora é a Safira, aqui no curso de serviços jurídicos em Matias Olímpio. Ok, minha gente? Bom dia, bom dia, povo de Matias Olímpio. Bacana, terra boa. Beleza, Matias Olímpio. Ficou clara, ficou claro, clara, fazendo o trocadilho aí. Então, existem todos esses pontos que merecem destaque. Sacam? Isso acontece por quê? Porque há uma clara desvantagem de mulheres em relação a homens, no sentido de direitos mesmo. Então, você acaba aqui reforçando a penalidade sobre crimes de homens contra as mulheres. A Tamiris está dizendo aqui. Bom dia, eu sou da escola Doroteu Sertão, em Joaquim Pires. É bonito, é diferente. É bonito o nome dessa escola aí de Joaquim Pires. Doroteu Sertão. Fica massa. Bom dia, Tamiris. Um suco de água de caju gelado aí para você. Beleza, minha gente? Tudo bem? E aí, na área jurídica, viu, Clara? O próprio assédio sexual, tudo bem que ele pode ocorrer de mulher para com homem ou de homem com mulher, mas maciçamente ocorre muito mais no campo de homens em relação a mulheres, a história do assédio moral. Então, vejam, isso é governança corporativa pura, porque as empresas precisam ter canais, Clara, de denúncia, de apuração e de punição mesmo para casos que realmente estejam comprovados. Isso é governança corporativa. Quando você tem assédio moral, assédio sexual, principalmente, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dependente, Clara, se ela é micro, pequena, média ou grande empresa. Se houver e esse tipo de prática não for enfrentado, se ele não for coibido, perceba, é uma falha de governança, é uma falha de gestão. Tá bom? Beleza? E aí entra nessas coisas, nas questões corporativas, isso tem muito, faz parte do dia a dia da área jurídica. Cada vez mais, viu, Clara? Vamos adiante. Minha gente, aí tem outras coisas que merecem destaque, por exemplo, são ações, essas ações de governança, elas são pontuais ou estratégicas? Porque, vejam só, é possível haver ações isoladas de governança corporativa, praticadas há anos pelas empresas. Existem empresas que fazem, praticam certos pontos da governança corporativa e, exatamente por isso, são pontuais. São ações pontuais. Elas não fazem parte do plano estratégico da empresa. Elas simplesmente fazem. É quase como se a empresa fizesse de forma inconsciente. Inconsciente. Por quê? Porque não faz parte do plano da empresa. Mas ela faz de forma orgânica. Ok? Muitas empresas têm a habitualidade de prestar contas, de repente, à sociedade. Ela até desenvolve políticas éticas. Ela permite acompanhamento. Controles que garantam uma gestão transparente. Tem empresas que fazem isso. Detalhe, porém, o fato de executarem essas ações, e aí eu destaco em azul, ou essas práticas de governança corporativa, quando isoladas, elas não possibilitam afirmar que essa empresa demonstra um conjunto de práticas adequadas à governança corporativa. Por exemplo, a empresa, ela publica de forma transparente, ela faz uma prestação de contas, mas ela não faz sempre. Ela só faz de vez em quando. Entende? Esse é um ponto. Quando a empresa, ela está, vamos dizer assim, em determinados momentos, ela está em conformidade com a lei. Quando lhe convém, ela fere a lei. Ali, ela burla uma legislação ambiental, ela não paga um imposto que lhe é devido, ela faz uma sonegação fiscal. Então, percebam, no geral, ela segue a lei. Mas, quando existe a oportunidade, ela burla a lei. Perceba. Então, se ela faz a conformidade com a lei, é só pontual. Ela não faz de forma estratégica. Ela não faz de forma contínua. A gente precisa separar essas coisas. É, literalmente, separar o joio do trigo. Tem empresas que têm ações de responsabilidade social. Mas elas só fazem de forma pontual. Aqui e acolá. Já tem outras empresas que fazem parte do DNA. Essa coisa da responsabilidade social, ambiental e social. Minha gente, toda organização, toda, seja ela micro, pequena, média ou grande, todas têm três níveis de gestão. A tática estratégica, que é ocupada pela presidência e diretoria, são os tomadores de decisão. Tem a dimensão tática, ocupada pela gerência, que vai supervisionar, vai acompanhar, vai coordenar. E tem a dimensão operacional, que é, são todos aqueles que estão, que não estão nos dois primeiros níveis. O operacional é quem, de fato, vai executar lá os serviços, os trabalhos. Ok? Obrigada, professor, pelo suco de caju. É a Raíssa que está falando lá de São Braz. Beleza, Raíssa? Tamo junto. Então, minha gente, todas têm aqui. Óbvio que pode acontecer de, nas micro e pequenas, ou até médias empresas, essa coisa aqui seja feita pela mesma figura, né? Ó, a estratégia, a estratégica e a tática, elas estejam, né, conectadas. O próprio empresário também, ele é o gerente, ele é o supervisor, ele pode acontecer isso também, tá bom? Beleza? Entre estratégico, tático e operacional. Beleza? Então, vejam só, minha gente. É nesse sentido que a gente precisa entender, né, quem é quem, quais são os pontos hierárquicos que a gente tem dentro da organização. Pode ser no escritório de advocacia, pode ser numa empresa transportadora, pode ser... E o detalhe, o que vocês precisam atentar, volta aqui pra mim, Jackson, é que por vocês estarem trabalhando, ou forem trabalhar num escritório de advocacia, por exemplo, né, na condição de técnicos em serviços jurídicos, vocês vão estar em interface, aquele local de trabalho pode ter interface com várias outras empresas. Pode ser uma transportadora, pode ser uma... um frigorífico, pode ser uma... um tendem, pode ser uma... Bem, são as mais variadas possibilidades. Empresas de varejo, do comércio, da natureza industrial. Então, por isso que é muito importante vocês, como técnicos em serviços jurídicos, terem essa noção de governança corporativa. Porque ela faz parte de todo esse ecossistema empresarial para o qual ou vocês vão estar trabalhando indiretamente ou vocês vão estar trabalhando indiretamente numa banca de advocacia, ok? Vocês podem trabalhar como técnicos em serviços jurídicos, de repente, também em órgãos públicos, né, que fazem atendimento ao usuário. Porque, vejam, aí no serviço público, a relação não é serviço público e cliente. É serviço público e usuário. É o usuário do sistema de saúde, é o usuário do sistema de educação, sacam? É uma outra pegada. Povo de Alagoinha aqui, cadê o nosso suco de caju aí? Já, já eu mando, no finalzinho da aula, eu mando mais suco de caju gelado aí para vocês. Tá bom? Beleza? Eu boto o caju porque o caju, ele é um traço cultural nosso, né, é muito característico nosso. Você pode ter, pode estar em uma chapada, região de chapada, né, é uma zona alta. E se essa chapada for plana, né, você vai ver o povo plantando caju lá, cajueira, até perder a vista. E a gente só não pode ter o eclipse da lua, que o eclipse da lua, ele queima as flores do cajueiro, e aí a gente acaba, acaba comprometendo a safra aí do caju. Sacam? Isso é o dizer, é o dizer do interior, ó, vai. Diz que o eclipse do caju queima as flores do caju. É. Então, é por isso, o caju é um símbolo, né, é um arquétipo do Nordeste aqui, do Piauí, né. É um símbolo, é uma representação nossa muito forte. Aí por isso que eu sempre estou oferecendo para vocês o suco de caju. Beleza? Tudo bem? Bem que um caldo de cana gelado, né, também é bicho bom, né, com pastel. Não falha, viu? Quando eu vou no centro, eu tenho que comer o pastel com caldo de cana. Não escapa, não. Porque às vezes você não acha o suco de caju. Mas o caldo de cana a gente acha lá no centro. É, pois pronto, olha que coisa boa aí. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Ah, sim, tem um caldo de cana aqui na avenida descendo, né? É, eu vi, eu vi, é um trailerzinho, né? Isso, é verdade. Vamos adiante. Minha gente, a governança corporativa, ela é uma guardiã de boas práticas. Toda organização, toda empresa que presta, que tem um sistema de governança corporativa, ela, ó, ela, ela, a governança é uma prática, é uma guardiã de boas práticas. É como se a governança corporativa fosse uma caixa de ferramentas de boas práticas a serem aplicadas pelas empresas, né? É guardiã de direitos das partes interessadas. A governança corporativa, ela vai olhar para os múltiplos interesses, né? Dos credores, dos fornecedores, dos clientes. Por isso que, ó, ela é uma guardiã de direitos das partes interessadas. Uma empresa que tem governança corporativa, ela tem preocupação. Ela está interessada nos seus colaboradores, em criar um ambiente bacana para trabalhar, em recompensas financeiras compatíveis com suas responsabilidades. Entendem? Uma empresa que tem governança corporativa, ela é guardiã dos direitos dos seus clientes. Ela jamais irá permitir que serviços ou produtos prestados para os clientes estejam, de fato, enganando os clientes. Isso não faz parte de uma empresa que tem governança corporativa. Uma empresa que tem governança corporativa, ela paga todos os seus tributos em dia. Ela está em conformidade com a legislação tributária. Ela não faz sonegação fiscal. Por isso que a governança corporativa, onde tem os direitos das partes interessadas, estarão protegidos. Como sistema de relações, vejam aqui a governança corporativa, sistema de relações que dirigem a empresa. Todos, uma empresa, minha gente, ela é um conjunto de contratos. São os contratos de trabalho entre empregadora e empregados. São contratos da empresa com seus fornecedores, com seus credores, com seus clientes. Então, são os contratos, esse sistema de relações que dirigem a empresa e são esses contratos que monitoram saber se a empresa está cumprindo com os prazos de entrega dos seus produtos em relação aos seus clientes. Se ela está pagando em dia os seus funcionários, se ela está pagando em dia os seus fornecedores. Sacam isso? É esses sistemas de relações que ocorrem principalmente através de, deixa eu colocar aqui, de contratos. Contratos. Ok? Vamos adiante. A governança corporativa também, ela define aqui a estrutura de poder dentro da empresa. O que é que eu quero dizer com isso? Ela vai definir as regras, quem é quem do ponto de vista hierárquico, quais são os direitos, quais são as responsabilidades dentro da empresa. Não é porque o empresário é o proprietário da empresa que ele não tem deveres. Sacam? E a governança vai dizer, você tem direitos. Você tem direito, por exemplo, aos lucros, a participação nos lucros da empresa, por exemplo. A definir as normas, as regras. Mas você também tem responsabilidades para com seus funcionários, para com seus fornecedores, para com o governo, para com seus clientes. A governança faz isso. Ela define a estrutura de poder dentro da organização. E também rege aqui as relações internas e externas. A empresa com seu público interno, a empresa com seus stakeholders externos também. Ela segura direito dos acionistas. Você tem dentro da empresa os acionistas majoritários ou controladores. E também pode ter acionista minoritário. Pode ser que entre os proprietários da empresa, eu tenho a empresa aqui com o Jackson. Pode ser que o Jackson tenha, vamos lá, 70% do capital social da empresa, eu tenha 30%. O Jackson é controlador, eu sou minoritário. Mas a gente precisa ter relações ou direitos equitativos, proporcionais. É óbvio que o Jackson tem mais poder de tomada de decisão. Mas eu preciso ter completo acesso a todas as decisões que o Jackson vai tomar. Porque isso vai repercutir no desempenho da empresa e na nossa remuneração enquanto sócios. Sacam isso, minha gente? É a estrutura societária da empresa, principalmente aqui. Você vai ter sócios. Tem pequena empresa, microempresa, que inclusive, essa coisa é delicada. Tem gente que entra com capital, tem gente que entra com trabalho. Não tem capital, mas tem o trabalho. E se não tiver cuidado, quem tem o capital, o sócio que tem o capital, acaba explorando o sócio que não tem capital, mas que entra com sua capacidade de trabalho. Sacam isso? Acontece demais essa coisa. Oi, Kaique Martins, bom dia, bom dia. Para a Clara, para a Tamires, para a Mariana, para o José Elton, Carlos Eus, bom dia, bom dia, bom dia. Ainda não vi o Tiago hoje aqui pela aula no chat, dando bom dia. Câmbio, câmbio, câmbio. Vamos adiante. Também a governança disponibiliza as informações, olha aí, permite aos acionistas o acompanhamento das decisões que são tomadas. Sacam? Eu escrevi um texto na internet outro dia, outro dia não, agora ontem, antes de ontem, na verdade. E lá eu trato um pouco disso. Quem é que toma decisão? Quem é que acata decisão? Num jogo, volta aqui para mim, Jackson. Num jogo de xadrez, você tem peças claras e peças escuras. Ou a peça clara é branca, ou ela é cor de marfim, tipo essa cor aqui desse jaleco. E tem as peças pretas. A primeira coisa num jogo de xadrez é sortear quem vai começar o jogo. E quem começa o jogo é quem fica com as peças brancas, mais claras. Porque, vejam, todo o restante do jogo vai depender do primeiro movimento. Sacam isso? Então, vejam, quem é que toma decisão, quem é que acata, quem é que age, quem é que reage. Sacam isso? Então, quando a gente entra nessa coisa dos acionistas acompanharem as decisões tomadas, é porque tem acionista que toma decisão e tem os acionistas que vão acatar as decisões. Mas precisam ter a clareza e a transparência do que está sendo feito. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Seguindo aqui, a gente tem... É a governança que estabelece processo. A ideia aqui é estar ajustando os interesses que podem estar em conflito. Ok. Se eu falar assim, pode ficar muito vago. Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Pode voltar aqui para mim, Jackson, por favor. Quando o proprietário da empresa quer se afastar dos negócios e profissionalizar a gestão, ele vai contratar executivos profissionais para estarem gerindo a empresa no seu lugar. O proprietário aí vai apenas receber os dividendos ou participações dos lucros. Mas detalhe, pode ser que o executivo tenha um perfil de gestão diferente do proprietário. E isso pode gerar conflito entre a propriedade e a gestão da empresa. O que é que algumas empresas fazem para tentar ajustar e enfrentar esse conflito? O executivo assume e ele tem até uma parte acionária dentro da empresa. Ele, além de executivo, ele ganha parte das ações da empresa. Então, ele executivo não vai só administrar o negócio. Ele também é sócio da empresa. Então, as decisões dele vão razoavelmente também observar o ponto de vista do proprietário. Porque ele também vai ter lucros a receber. É uma estratégia das empresas, no momento de profissionalização, de garantir que os executivos estejam alinhados com o interesse dos acionistas. Como fazer isso? Transformando esses executivos em acionistas. É literalmente uma jogada muito interessante. É quando a empresa quer motivar funcionário e ela diz assim, se você bater metas, você vai ter bônus. Então, é uma forma também de alinhar. Agora, isso precisa estar na regra. Se o funcionário só cumprir com suas tarefas, ali o seu ganho. Agora, se você, além de cumprir as tarefas, se você bate metas, aí você vai ter participação de bônus aí no seu ganho. E aí é uma forma de estímulo. Volta aí o slide para a tela, por favor, Jackson. Percebam como isso aqui, esse tipo de processo, ajusta possíveis conflitos em interesse. Aliás, alguns interesses que estão em conflito. Aqui, a ordem dos fatores altera o resultado. Ok, povo? A Lagoinha, Boa Jesus, Caldeirão Grande, Capitão Gervásio, Cristino Castro, Esperantinu, Napoleão Inhuma, Isaías Coelho, Jaicói, Jeromênia, João Costa, Joaquim Pires, Júlio Borges e Muricidos Portela. Câmbio, câmbio. Segura, peão. Valeu, boi. O que o povo diz na vaquejada. Valeu, boi. Minha gente, nós temos aqui sistemas... A governança é um sistema que define como os negócios devem ser dirigidos e controlados. Ok? A estrutura hierárquica. Isso aqui é importante. Lembram lá do que eu já falei aqui em algum ponto anterior da aula. A dimensão estratégica toma decisão. A tática supervisiona e coordena. A operacional executa. Está bem aqui como os negócios devem ser dirigidos e controlados. A governança também trata das relações entre a direção da empresa, conselho de administração e acionistas. Aqui eu estou falando Vazia Branca. Bom dia, bom dia, povo de Vazia Branca. Quando eu me refiro aqui a essas relações, eu estou falando aqui da dimensão estratégica, viu? Dimensão estratégica. Isso aqui é de quem toma decisão dentro da empresa. A direção em si. Aí eu estou falando da direção executiva, do diretor-presidente. Estou falando da direção financeira, de marketing e de tudo mais. Ok? Mas, tem empresas, aqui já são empresas de porte maior. Para empresas de porte maior, elas vão ter conselhos de administração e acionistas. Quem é que faz parte do conselho de administração? São os maiores acionistas. Os acionistas aqui que têm ações da Bolsa. Aqui eu já estou falando de empresa com porte maior. Meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos. Então, participação nos conselhos de administração terão os acionistas majoritários que têm direito a voto. E, inclusive, eles vão acompanhar quais as decisões que as empresas estão tomando. Pode ser que as empresas, a direção, os executivos estejam indo numa linha que contrariem os interesses dos acionistas. Então, lá você vai ter um conselho de administração que vai estar observando e tentando garantir o equilíbrio entre essas duas coisas. Ok, minha gente? Câmbio. Pode ser que a direção da empresa, vamos imaginar, seja uma empresa de varejo. Aí, a direção da empresa, ela quer abrir um braço da empresa para vender jet ski. Só que aí o conselho de administração, os acionistas olham e opa. Mas o objetivo principal, proposta da empresa, é trabalhar com o varejo. Produtos de consumo diretos para as pessoas, produtos que vendem supermercados. Não tem nada a ver abrir um braço, gastar capital, recursos humanos, financeiros e materiais da empresa, para vender jet ski. Aí você volta. É como se houvesse um controle, um contrapeso aí. Você não tem só a direção da empresa tomando decisão. Você tem um conselho de administração que representa os acionistas, zelando aí por essa gestão. Ok? Minha gente, a governança, ela estende. Aí, destaco aqui em azul. As boas práticas de gestão, tanto na privada como na pública. A ideia é reduzir os interesses. É um esforço que existe. O Alisson, bom dia, bom dia. Que existe no sentido de a gente conseguir que alguns princípios da governança corporativa que são praticadas nas empresas, sejam também internalizadas pela gestão pública. Transparência, conformidade com a lei, prestação de contas e tudo mais. A gente, inclusive, vai falar disso aqui na aula ainda. A governança, ela trata das estruturas que tomam poder dentro da... Que tem a tomada de decisão. Quando eu falo de tomada de decisão, eu estou falando de poder e eu estou falando de a política interna dentro da empresa. Por isso que a política é tão importante na vida e em sociedade, minha gente. Porque a política é o exercício do poder. Esse exercício do poder se dá através da tomada de decisão. Sacam? Isso acontece. Porque o que mais a gente vê é política partidária. Mas dentro das empresas existe a sua política interna. Porque existem as suas estruturas de poder e, consequentemente, as suas tomadas de decisão. Ok? A governança também, ela vai tratar disso. É sistema de valores da empresa, quais são as normas, os estatutos, quais são os contratos que guiam a gestão da empresa. Eu até botei os íconezinhos aqui. Tomada de decisão, eu botei aqui um... Aquele martelinho lá, né? Do direito, né? Do juiz. E botei aqui como normas, estatutos e contratos, eu botei um documento... O íconezinho de um documento aqui para associar a isso. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Minha gente, aqui a gente tem os valores da governança, da governança corporativa, né? Um primeiro valor da governança, câmbio, câmbio, é a equidade. Sacam? A equidade. A equidade é o senso de justiça com os acionistas. É o tratamento justo, é os direitos entre quem é minoritário, majoritário e a participação justa nesse sentido. Ok, minha gente? Tudo bem? Ok, minha gente? Tudo bem? Então, essa participação, ela se dá, por exemplo, no aumento da riqueza da empresa, bem como na presença e no acompanhamento de todo dia, né? Entre os proprietários. Ok, minha gente? Destaco em azul. Todas as partes interessadas, né? Independente do cargo que ocupe dentro da empresa, do nível de participação, todas devem ser tratadas de forma justa e igual. Esse é o princípio da equidade. Tá bom, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Um outro princípio da governança é o da conformidade. E a conformidade é o, como tá dito aqui embaixo, né? É o compliance. Ou seja, é a conformidade com a lei. Tem tributo pra pagar? Paga. Tem legislação ambiental pra seguir? Segue. Tem direitos trabalhistas pra arcar? Então, arque. Isso é conformidade, é compliance. Eu tô botando compliance porque em muitos textos não tem a conformidade. Tem, é o, tem o, é o, é o, é o, a conformidade, é o seguir a lei e a legislação. Ok? Gente, ok. Então, vejam, destacando em azul. O sistema de compliance, ele deve ser compreendido como um guia de princípios e valores que compõem a identidade da organização, o foco na sua longevidade. Ok, minha gente? Tudo bem? Câmbio, câmbio. A identidade organizacional, ela consiste na junção. É o propósito, é visão, é missão, valores, princípios. É a base do sistema aí do compliance. Ok? Tudo isso aqui, ó. Sacaram, minha gente? Câmbio, câmbio. Vamos adiante. A transparência. A transparência, ela diz respeito a uma das coisas de maior relevância. Ela também envolve oportunidades e riscos. Vejam, está destacado aí em azul. É a empresa disponibilizar dados e informações constantemente aos stakeholders, ou seja, às partes interessadas. É importante, inclusive, que essas informações estejam disponíveis e façam acesso. Ok? Beleza? Então, essa coisa da transparência, literalmente. Os dados ou as informações precisam estar disponíveis, acessíveis. E outro, e íntegras. Aqui a gente toca nos pilares da segurança da informação, meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos. Isso aqui que eu vou falar para vocês é muito importante para o exercício do trabalho no direito. É, a informação, ela precisa ter integridade. Os dados e as informações. Integridade, eles precisam ter... Um outro princípio é a disponibilidade. Só um minuto. Disponibilidade. Disponibilidade. E nós temos também aqui a integridade, disponibilidade e confidencialidade. Confidencialidade. Sacam isso? A integridade diz respeito à pureza da informação. A informação não ter sido distorcida. A disponibilidade é, quem precisar, ela esteja lá disponível. A confidencialidade é porque tem informação que é da Clara, que ela não me diz respeito. Então, a confidencialidade só deve ter acesso às informações da Clara. Por exemplo, a Clara. Não faz sentido nenhum eu ter acesso ao e-mail da Clara. Entendem isso? Câmbio, minha gente. Não tem sentido nenhum eu acessar o WhatsApp da Clara. Isso é dela. É confidencialidade. Esses dados, essas informações. E eles só podem estar disponíveis para a Clara, porque ela é a interessada no que está lá. E isso permite que haja uma integridade desses sistemas de informações da Clara. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Clara, claro. Claro, claro. Ok, minha gente. Quando eu te uso de exemplo, aí fica o trocadilho. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Isso no direito é quase tudo em relação a direito, em relação a todos os processos que vão gravitar em torno do trabalho, do dia a dia de vocês, enquanto futuros técnicos em serviços jurídicos. Vai passar pela mesa de vocês informações que só dizem respeito ao escritório, os funcionários que têm acesso àquele processo e a parte ali do processo. Não diz mais respeito a ninguém. Entendem? Por isso é preciso um cuidado muito grande em relação ao sigilo das informações dos clientes processos de um escritório de advocacia, por exemplo. Ok? Tem processos que correm segredo de justiça, por exemplo. É um exemplo disso. Tá bom? Vamos lá. Prestação de contas. É fundamentada nas melhores práticas contábeis e também de auditoria. Porque, vejam só, a administração de qualquer negócio, prestador de serviços ou que produzam um produto, deve prestar contas periodicamente sobre a sua movimentação econômico-financeira para evitar as práticas de caixa 2, que é crime, evasão de divisas. Você fatura grana aqui e coloca a grana lá no exterior para não ter que pagar imposto aqui. Entendem? A prestação de contas precisa ser clara, compreensível, cabendo à organização assumir as consequências dos seus atos e das suas omissões. Eu já mencionei para vocês aqui, em alguns momentos, meus caros futuros técnicos e técnicas em serviços jurídicos, é de que um grande problema é que os tomadores de decisão não querem arcar com as consequências dos seus atos e das suas omissões. Esse é um dos grandes problemas. E não é só no Brasil. Aqui é mundial. Naiane Ramos, bom dia. Falando da turma de Liceu Arco Verde. Beleza, Naiane? Câmbio, câmbio. Vamos adiante. Minha gente, eu quero tratar aqui com vocês os oito P's da governança corporativa. Percebam só. A gente tem aqui a propriedade, é um primeiro ponto. É a estrutura da propriedade. A empresa, isso aqui vai estar relacionado ao porte da empresa. Se for micro, média, pequena ou grande empresa, ela pode ser uma empresa de capital fechado. Pode ser uma empresa familiar de capital fechado. Mas, também tem empresas que têm ações vendidas na bolsa. Aí, a gente já diz que são empresas de capital aberto, que são essas S.A.s aí, sociedades anônimas. Então, quem é o gestor? É uma empresa familiar? Ou é uma empresa familiar e que tem gestão profissionalizada? Ou é uma empresa que já ouve completamente o divórcio? Quem administra e os proprietários não participam da gestão, apenas dos lucros. Um outro ponto, um outro P da governança são os princípios. É a base ética que se torna princípios inegociáveis dentro de uma empresa. Se a empresa diz que é transparente, ela não pode só negar imposto. Se uma empresa, ela prima pelo tratamento justo, então ela não pode explorar funcionários. É a história lá, se ela pretende atender bem os clientes, ela não pode vender produto adulterado. Isso é inegociável. Então, trata da definição. É o propósito da empresa. Como é que esse poder exercido dentro da empresa, ele é concentrado, é centralizado? Ou ele é em rede? Como é que se ocorre a construção e a operação dos processos? Tudo isso faz parte dos princípios. O outro P da governança é o propósito. São os critérios que levam os analistas de mercados, investidores, e em relação à empresa nos seus elementos econômicos, financeiros, ambientais e sociais, é como ela pega isso e transfere para o mercado. Como é que ela faz com que isso aconteça? O poder diz respeito às formas como se articulam as relações de tomada de decisão na empresa. Os processos, como é que se dá o empoderamento. Como é que ocorre a definição? Como é que as estratégias são desenhadas? Como é que elas são monitoradas pela tática? Como é que elas são operacionalizadas pela operação da empresa? E os resultados que ela apura. Em relação às práticas, aqui é a gestão dos conflitos. Como é que a empresa gerencia os conflitos que ocorrem lá dentro? Quais são os processos e as práticas da empresa no desempenho global dela? Eu estou falando como é que as partes se somam ao todo. Outro elemento é a perenidade. Toda empresa, a ideia é que ela se perpetue ao longo do tempo. Para que isso aconteça, é importante aqui. Como é que se compõe a propriedade? Quando é que ocorre a sucessão na hora de alguém assumir o poder? O empreendedor que criou sai entre os sucessores. Como é que esse processo se dá para uma boa governança? Ela garante que uma empresa funcione ao longo de todo o tempo. As pessoas são um elemento-chave dentro de uma empresa. As pessoas enquanto clientes, enquanto funcionários, enquanto gestoras. E esse é o elemento mais complexo para você administrar. Então, se houver desalinhamento de funcionários e gestão, se proprietários em processo de sucessão, se houverem lutas internas, isso pode levar a empresa a quebrar. Sacam? Olhem aqui um exemplo de governança bem interessante. Eu trouxe esse print aqui do jornal Folha de São Paulo, onde diz aqui. A Magalu, é a Magazine Luiza, ela abriu o processo de seleção com foco só para negros. E ela começou a ser questionada e criticada por isso. Aí o Magalu dobrou o número de contratados negros após ataques. Processo-alvo de críticas nas redes sociais. Chega ao fim com 19 selecionados entre 22 mil candidatos. Ela literalmente bateu o pé e disse assim. Pois eu vou aumentar o número de funcionários somente negros sendo contratados. É posicionamento de mercado. Ok? Minha gente, eu quero destacar aqui para vocês alguns exemplos de práticas para implementar governança corporativa. Empresas, sejam pequenas, médias, grandes ou micro. Primeiro ponto que eu quero destacar. É importante que parta da administração. Que a gestão, que a área estratégica, ela possa estar endossando aqui práticas de governança corporativa. É trabalhar o fortalecimento da cultura de conformidade com a lei, com os funcionários. Um outro ponto é disseminar essa cultura do compliance, da conformidade com a lei. Também tem que ter investimento em treinamento dos funcionários. É preciso manter um código de conduta atualizado com o direcionamento que a empresa espera dos seus funcionários. Por último, manter atualizado e disponível aos colaboradores acesso a todas as políticas e normas da empresa. São agora 8 horas e 59 minutos. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Minha gente, a gente vai repassar... Eu estou devendo essa informação aqui para vocês, mas a gente vai repassar a inbox aí para vocês. Tá bom? Beleza? Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.